Bom dia a todos, meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou diretora executiva do UC Brasil e vou dar início a webinar de hoje. Então, muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui nesse nosso webinar e vamos iniciar então com uma apresentação rápida sobre o Ilse e sobre o webinar. Então, o webinar é o impacto na performance da atividade física em tempos de Covid-19. Falando um pouco do Ilse, do International Life Science Institute, ele é uma rede global de cientistas, tanto do setor público quanto privado, que trabalha em conjunto em um ambiente neutro sobre os mais elevados princípios de integridade científica, para gerar, analisar e comunicar a ciência necessária para melhorar a saúde pública, o bem-estar, bem como a proteção ambiental. Então, o Ilse está presente em vários países espalhados pelo mundo, é uma organização mundial sem fins lucrativos de integração entre academia, governo e indústria. Como trabalhamos? Então, nós identificamos em conjunto os desafios regionais em temas associados às ciências da vida, nós unimos as capacidades técnico-científicas da indústria, da academia e do governo, e nós favorecemos o impacto positivo na saúde pública no meio ambiente. O Ilse tem também um compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, onde todas as atividades desenvolvidas dentro do Ilse pelas nossas forças-tarefas devem estar de acordo a um desses objetivos. O webinar de hoje, então, é sobre o impacto na performance na atividade física em tempos de Covid-19, foi elaborado pela Força-Tarefa de Nutriências e Suplementos Alimentares, é coordenado pela doutora Nájula Damasceno e Thaisi Mendes, e com a apresentação dos professores Luciana Rossi e Bruno Gualano. Nós fazemos sempre uma declaração de isenção de responsabilidade, onde as opiniões expressas nas seguintes conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as opiniões do Ilse, e todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Como informações gerais, vocês podem utilizar o chat para anotar suas perguntas e se der algum problema com a transmissão do webinar, não se desconecte, pois outra pessoa dará suporte na plataforma. Então, apresentando um pouco os coordenadores, a professora Nájula Damasceno, ela é nutricionista, docente do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, é diretora da Divisão de Nutrição e Dietética do Hospital Universitário HU da USP e diretora do Departamento de Nutrição da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, sua cesta. A Thaís Mendes é nutricionista, mestre em ciências pelas faculdades, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é especialista em nutrição clínica e em pediatria, pelo Instituto da Criança, do HC USP, tem MBA em Economia e Gestão pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é responsável pela área de ações governamentais na Herbalife Nutrition para o Brasil. Então, esses são os nossos canais, então, por favor, se vocês não nos seguirem ainda, nos sigam no LinkedIn, no Facebook e entrem no nosso site, que todas as nossas publicações estão disponíveis lá, bem como os vídeos também de todos os webinars que nós fazemos. Muito obrigada a todos e espero que gostem deste webinar. Vou passar, então, a palavra agora para a professora Nájula, que vai dar continuação ao webinar. Obrigada. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar participando deste webinar com os professores Bruno Gualhano e a professora Luciana Rossi. Nessa manhã fria aqui de sexta-feira em São Paulo, nós vamos estar falando de dois temas que costumam nos aquecer bastante. Então, é uma honra estar compartilhando deste momento com o meu colega aqui da USP, o professor Bruno, a quem eu apresento com bastante alegria. O professor Bruno, ele é graduado e doutorado pela Escola de Educação Física e Esporte aqui da USP, tem pós-doutoramento em Ciência pela Faculdade de Medicina também aqui da USP. Atualmente, ele é pesquisador do Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia, é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, e também tem vínculo no grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição. O professor Bruno, atualmente, é docente associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina. Bruno, nós agradecemos muito o aceite e a sua disponibilidade para estar passando o seu conhecimento para os nossos internautas. A sala agora é sua. Nájela, me ouve? Perfeitamente, Bruno. Obrigado pela apresentação. Gostaria de agradecer ao convite também do Wilson, é um prazer retornar. A última vez eu falei presencialmente, foi bastante prazeroso. Numa região aqui próxima a São Paulo, um dia com bastante sol, bem diferente do dia de hoje, né, Nájela? Muito frio aqui em São Paulo, mas espero que o pessoal aproveite as apresentações. Deixa eu só ver como é que eu consigo mostrar a tela aqui. Apresentar. Conseguem ver minha tela? Sim, tá ótimo. De agora, tá em tela cheia. Perfeito. Certo. Tá bom, então vamos lá. Então, obrigado. Então, vamos lá. Vou falar nos próximos 20, 20 e poucos minutos sobre um programa de pesquisa que a gente criou, né, eu vou tentar trazer isso um pouquinho para a realidade prática de vocês, que a gente assumiu esse programa, essa agenda nova de pesquisa por conta da pandemia, e a gente tem muito trabalho pela frente, né, então tem muitas projeções, perspectivas para os próximos meses e anos, né, com essa linha nova que a gente adotou no nosso laboratório, e eu vou trazer alguns resultados preliminares para vocês também, tá? Então, eu começo declarando os meus financiamentos e também digo para vocês que, em relação a essa agenda de pesquisa, nós não temos conflitos de interesse. Então, basicamente, o que a gente fez, nós somos, eu coordeno um grupo grande na faculdade de medicina, que é o grupo de fisiologia aplicada em nutrição, que tem mais de 80 membros, né, mais de 12 doutores, e essa, e um grupo bastante eclético, né, na sua formação, né, no seu background. Isso nos permitiu apresentar uma resposta rápida, do ponto de vista científico, as demandas da Covid, né? Então, nós criamos uma agenda bastante ampla de pesquisa relacionada ao tema, e eu vou pinçar alguns resultados preliminares para vocês do que a gente tem feito, tá? Então, basicamente, o que o nosso grupo fez foi olhar para um público que está em distanciamento social, né, que são os pacientes clínicos, tá? Então, a gente tem todas essas condições que vocês estão vendo aqui, né, os pacientes com artrite reumatóide, pós-bariátrico, sobre os quais eu falarei mais nessa apresentação, um enorme grupo de adolescentes que a gente acompanha também, tá? E a gente acompanha e intervém. Então, como vocês estão vendo aqui, nós temos cortes e nós temos ensaios clínicos, tá? Então, basicamente, a gente faz rastreio, tá? Nosso grupo faz rastreios de estilo de vida, tá? Tanto consumo alimentar, quanto nível de atividade física, e saúde física e mental, tá? E a gente intervém, tá? A nossa intervenção, basicamente, é com atividade física à distância, né, o que está bastante na moda agora, então a gente faz um programa supervisionado, ou vários programas supervisionados, são essas intervenções remotas que vocês estão vendo aqui, para cada um desses grupos clínicos que vocês estão vendo, são grupos desassistidos. Como vocês bem sabem, aqui no Hospital das Clínicas, montou-se uma estrutura, talvez a maior do mundo, para tratar pacientes com Covid, são mais de mil leitos, eram mais de mil leitos para isso, né? Em razão disso, muitos ambulatórios foram desativados, né? Então, o paciente ficou sem o contato direto com as equipes de saúde, que tentaram, por teleatendimento, abordar os pacientes, mas isso não era o suficiente. Então, o que a gente pensou, basicamente, foi ir atrás do paciente. Nós alugamos um carro, que depois ficou conhecido carinhosamente como USP Móvel, depois de um paciente usar esse termo, né? E aí virou o projeto USP Móvel. Então, é a nossa equipe, o nosso laboratório, que vai ao paciente para saber como ele está. Basicamente, é isso, tá? Nós também temos um projeto que, para começar, que avalia os efeitos fisiológicos do uso de máscara, né? Quando a gente faz atividade física, que é uma coisa que todo mundo quer saber. Qual que é o impacto de usar máscara quando você faz treinamento de força, quando você faz a sua musculação, quando você faz seu exercício aeróbio. Intensidade alta, baixa, se você é obeso, não é. Se você é ativo, não é. Enfim, qual é a influência do uso de máscara. Esse é um outro projeto para o qual nós não temos ainda resultados, né? E a gente também tem uma linha em que a gente estuda diretamente pacientes com COVID, tá? Então, nós temos três cortes que foram montadas. Basicamente, o que a gente tenta avaliar é a associação, né? Talvez a predição de fatores relacionados à atividade física, né? Atividade física própria e fatores, né? Que a gente chama de próxis da atividade física, né? Elementos que são secundários à prática de atividade física, como massa muscular e força, né? Quem faz mais atividade física tem mais massa muscular e força. E função hidrotelial. Então, a gente avalia lá no que ficou chamado, ficou conhecido como covidário, né? Que é a ala do Hospital das Clínicas que... Ou as alas do Hospital das Clínicas que atendem os pacientes com COVID. Então, nossos alunos e pesquisadores foram a campo, ao hospital, e foram coletar esses dados, esses trabalhos estão em andamento. Vou trazer alguns achados preliminares interessantes para vocês. Nós também temos um ensaio clínico muito grande, com vitamina D, um dos poucos do mundo, né? Com mais de 200 pacientes já recrutados, tanto no Hospital de Campanha de Ibirapuera, quanto no Hospital das Clínicas, né? Esse é o trabalho coordenado pela minha colega Rosa, professora titular da reumatologia, e eu sou pesquisador associado a esse projeto, né? E depois, nós temos ainda estudos com os pacientes sobreviventes, que passaram pelo HC, internaram, muitos complicaram, né? E agora serão seguidos, porque muitos apresentam sintomas persistentes, né? Fadiga, dor crônica, dispineia, são sintomas persistentes à COVID, e a gente precisa saber o que vai acontecer com esses pacientes. Nós já sabemos, tudo é muito novo, né? Então, eles passarão por uma intervenção com atividade física, no sentido de mitigar esses sintomas todos. A mesma coisa com crianças, né? Que apresentam aquela síndrome inflamatória multissistêmica, ou não. Então, nós acompanharemos essas crianças e tentaremos investigar o papel do exercício físico em prevenir complicações da doença, tá? E, por fim, eu coloco aqui com uma grande interrogação, nós estamos tentando arduamente conseguir fazer esse trabalho. Nós sabemos que existirão várias vacinas aqui em São Paulo, no HC especificamente, na Faculdade de Medicina, se estuda a Sinovac, né? A vacina chinesa, em mais de 30 mil voluntários, e a gente tentará, se der tudo certo, avaliar o impacto do nível de atividade física do indivíduo sobre a resposta vacinal. Nós sabemos que, muito provavelmente, a resposta vacinal não será a melhor possível nesse momento, né? Por conta da aceleração do processo e da prematuridade do desenvolvimento dessa vacina. Então, a gente quer saber se indivíduos ativos podem apresentar uma resposta vacinal. Esse é um assunto que eu não vou tratar mais aqui, porque nós não temos dados, não temos nenhum projeto ainda, mas, se vocês tiverem curiosidade, perguntem depois e a gente discute como que a atividade física poderia melhorar a resposta do sistema imune e melhorar, inclusive, a resposta vacinal. Então, basicamente, esta é a nossa agenda que o nosso grupo criou de imediato para o enfrentamento da COVID, tá? Bom, por que estudar inatividade física, né? Olha só o que está acontecendo com a inatividade física. No mundo, isso aqui é um trabalho que foi publicado recentemente, mostra que no mundo há uma queda muito importante do nível de atividade física, né? Então, se a gente for olhar essa linha aqui, que eu não sei se acha que é uma linha roxinha, o homem é tão complicado para identificar a cor, né? Eu não sei que cor que é, depois vocês me contam. Mas essa cor aqui que eu estou acompanhando com o cursor. Isso aqui é o Brasil, tá? Então, o brasileiro que foi acompanhado, aliás, todas essas populações foram acompanhadas a partir de dispositivos de acelerometria de celular, né? Os celulares, os smartphones costumam vir com um dispositivo que mede nível de atividade física, não validado, mas nos dá uma ideia do que está acontecendo. Isso aqui é número de passos, tá? Então, notem claramente que o Brasil está, infelizmente, na dianteira da inatividade física, da queda da atividade física, né? Os brasileiros estão dando aqui... Isso aqui é uma amostra pequena de 3 mil brasileiros, mas nos dá um indicativo do tamanho do problema, né? Eles estão fazendo menos de 3 mil passos por dia. É muito pouco, é muito pouco mesmo, né? Uma queda de 40% do nível de atividade física. E isso pode ser que se perdure, sobretudo nas populações que permanecem isoladas, né? E quando a gente fala de doentes crônicos, sobretudo aqueles imunossuprimidos, há de se manter o distanciamento social, essa é a recomendação. Então, é possível que essa inatividade física que a gente está vendo aqui, que é gritante, esse sedentarismo, ele perdure ao longo do tempo, tá? Aqui a gente fez uma projeção recentemente, né? Para calcular que este aumento de inatividade física de 50%, nós fizemos também para 25%, para 10%, são projeções, né? São modelos matemáticos e um modelo muito simples aqui, tá? Então, basicamente, o que a gente projetou aqui é que se houver um aumento de inatividade física da ordem de 50%, tá? A gente pode esperar, no mundo, tá? Uma taxa de mortalidade, mortalidade prematura, portanto, tá? Da ordem de 2,7 milhões de pessoas. Por isso que nós falamos de uma outra pandemia, né? Que está em curso, tá? Em paralelo à pandemia da Covid-19. E esta pandemia é a pandemia da inatividade física. Aqui embaixo a gente tem das doenças, só das doenças cardiovasculares, né? Que também aumentarão a mortalidade das doenças cardiovasculares, aumentará sobremaneira em função do escalonamento da inatividade física na população. Então, é uma coisa para realmente a gente se preocupar, né? O tema é bastante importante. O que a gente fez, né? Nós solicitamos auxílio a FAPESP, um auxílio novo que a gente precisava, que isso ainda está em revisão, né? Está em avaliação pela FAPESP. E nós também solicitamos remanejamento, né? Eu tenho um temático, um projeto temático grande da FAPESP. Nós solicitamos autorização para remanejar parte desse fundo para atacar essa nova agenda de pesquisa, né? Então, a FAPESP concedeu autorização para algumas coisas. Então, basicamente, o que a gente quer? Qual é a nossa hipótese para esses estudos novos, né? A gente tem a hipótese que a atividade física vai cair, tá? Isso aí, essa hipótese era anterior até esses dados que eu mostrei para vocês. Então, de fato, a atividade física está caindo, corroborando a nossa hipótese. E junto com a queda da atividade física, nós esperamos também uma queda da qualidade de vida e agravamento de sintomas de doentes crônicos, tá? Então, a nossa hipótese é muito simples do que pode acontecer. E aqui, mais para frente, como que a gente combate isso? Promovendo a atividade física, né? A gente vai chegar lá. Bom, para testar essa hipótese, nós lançamos mão desse estudo que ficou conhecido como o estudo USP móvel, né? Então, basicamente, o que a gente faz, né? Os nossos alunos e pesquisadores vão aos domicílios, né? Nós alugamos um carro, eles vão devidamente paramentados aos domicílios, rodam São Paulo, né? Isso aqui é uma trajetória de um dia desses nossos pesquisadores, do nosso grupo. Então, vocês podem notar que eles passam por Guarulhos, vão para as periferias, enfim. O paciente HC é um paciente vulnerável economicamente, né? Costuma morar em periferias. Então, eles rodam, literalmente, São Paulo toda em busca dos pacientes. Aqui são os vários domicílios. Tem uma equipe nossa que fica na logística, né? E a turma vai em direção aos pacientes para atendê-los. São pacientes desassistidos, como eu disse para vocês. E o que a gente faz? Basicamente, a gente entrega para o paciente um desses acelerômetros que vocês estão vendo. Além de fazer uma avaliação de parâmetros clínicos, laboratoriais, coletamos sangue também, o que a gente faz, basicamente, é entregar um desses dispositivos. Vocês podem ver aqui na minha mão, para dar uma ideia de tamanho. É bem pequenininho. A gente coloca na coxa do paciente, este dispositivo em específico, tá? Gruda com tagaderme. E esse dispositivo vai medir tempo de sono, azulzinho aqui, como vocês estão vendo, nível de atividade física moderada e vigorosa, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui ao longo do dia, e amarelinho, tempo sedentário. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma paciente com artritivo reumatoide antes e durante a pandemia. Notem que diminui a atividade física dessa mulher, representada aqui pelas barrinhas, esses spikes aqui vermelhos, e aumenta proporcionalmente o tempo sedentário. É basicamente essa tendência que a gente observa quando a gente analisa para os grupos. Então, esses aqui são dados iniciais do nosso grupo. É um trabalho que está em revisão já, a gente já submeteu à publicação. São pacientes com artrite reumatoide, como vocês podem notar aqui, são pacientes que apresentam diversas comorbidades, metade da amostra com hipertensão, desepidemias, um terço com diabetes do tipo 2, outras doenças reumáticas, uma vasta diversidade de medicamentos, como vocês estão vendo aqui, drogas modificadoras da doença, prednisona, drogas biológicas, enfim. Então, nós seguimos 35 desses pacientes, e observamos o seguinte, há uma queda como esperado, confirmando a nossa hipótese, da atividade física moderada e vigorosa. Então, aqui a gente conseguiu comprovar aquele dado preliminar, com um instrumento não validado, usamos o instrumento validado e verificamos que isso acontece, 40% praticamente, e há uma queda também da atividade física leve, da ordem de 13%. Mas os resultados mais interessantes são esses daqui. Esse dispositivo, como eu disse para vocês, ele mede também o tempo sedentário, e o tempo sedentário prolongado. O que é isso? É aquele tempo que a gente fica à frente de tela, por exemplo, sentado, ou dando aula, como eu estou fazendo agora, ou assistindo a aula, como vocês estão fazendo agora. Então, este tempo prolongado sedentário, aqui mais de 30 minutos e mais de 60 minutos, aumentou durante a pandemia, aqui a gente tem durante a pandemia e antes desse período de distanciamento social. Notem que esse tempo prolongado de comportamento sedentário, maior do que 60 minutos, aumentou na ordem de 85%, é muita coisa. vocês vão pensar o seguinte, mas qual é o significado desse achado? Um dia que eu fico assim, um mês que eu fico assim, ou o tempo da pandemia, um ano que eu fico assim, vai ter uma repercussão biológica importante? Bom, aí a gente se remete a um projeto que nós temos em paralelo. Esse faz parte daquele projeto temático que eu falei para vocês. Nós estudamos isso em laboratório, nós estudamos a fisiologia, tem o pessoal que estuda a fisiologia de exercício, nós também, mas nós estudamos também a fisiologia do comportamento sedentário. Então, como que a gente faz isso? Nós trazemos os pacientes para o laboratório, e a gente controla diversas variáveis, inclusive alimentação, como vocês estão vendo aqui, alimentações padronizadas. Esses pacientes passam 8 horas conosco no laboratório. Numa condição, eles ficam sentadinhos por 8 horas. Numa segunda condição, eles fazem uma sessão de exercícios, 30 minutos fazendo exercício, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, o MS. Então, fazer 30 minutos de exercício. Mas, passam o resto do tempo, ou seja, 7 horas e meia, em comportamento sedentário. E numa terceira condição, eles quebram o comportamento sedentário. Então, a cada 30 minutos, eles caminham por 5. É o que a gente chama de quebra de comportamento sedentário, com uma atividade física muito leve. E a gente coleta sangue, outros marcadores, como pressão arterial, fazemos biópsias para mecanismo, etc. Vou só mostrar... O que eu estou mostrando isso para vocês? Só para apresentar um dado. Como vocês podem não acreditar que um dia único de comportamento sedentário prejudica a saúde, é só para vocês verem aqui o que acontece, por exemplo, com a glicemia do indivíduo ao longo do dia. Aqui a gente tem a área abaixo da curva. Quando o indivíduo fica muito tempo sentado. Quando o indivíduo fica muito tempo sentado, que é essa barrinha aqui e essa linha cheia que vocês estão vendo aqui, opa, perdão, há um aumento na área abaixo da curva importante. Que o exercício, por si só, não é capaz de reverter. Só quebra do comportamento sedentário. Então, quando se quebra o comportamento sedentário, a cada 30 minutos de tela, o indivíduo levanta, por exemplo, e caminha os seus 5 minutos, há uma redução da área abaixo da curva da ordem de 28%. Olha que interessante. A importância da quebra do comportamento sedentário prolongado e o efeito adverso desse tempo prolongado sedentário. Num único dia. Num único dia. A gente acredita que esse efeito se soma ao longo do tempo, por isso essa grande preocupação. Não basta só fazer exercício. É importante também diminuir o comportamento sedentário. Então, ser ativo e reduzir comportamento sedentário são duas medidas importantes e independentes. Nós fizemos o rastreio também de pacientes pós-bariátricos. E olha só que interessante os achados que nós observamos. Esses pacientes, eles eram operados até 12 meses. Então, eles tinham passado pela cirurgia ou a cirurgia que a gente chama de Y de RU ou a gastrectomia do tipo manga ou sleeve. E a gente seguiu esses pacientes uma vez que eles ficaram também alijados do atendimento presencial. Então, isso é um trabalho que a gente fez em colaboração com os colegas da GASSO, em especial o doutor Marco Aurélio. Esses pacientes recebiam três ligações telefônicas e uma visita presencial. Vulneráveis, como eu disse para vocês do ponto de vista econômico. Obesos. E olha só o que a gente encontrou. Esses pacientes que vocês estão vendo aí apresentavam o que era esperado, uma circunferência de cintura acima dos valores normais. São pacientes operados, mas a operação em si não os torna magros eutróficos. Mas o que mais chama atenção aqui é que mais de 50% apresentavam níveis elevados de pressão arterial. 25% inflamação crônica determinada pela proteína C reativa. Alguns desde epidemia, como vocês podem notar aqui. Um controle glicêmico também subótipo. Aqui são os dados de saúde mental desses pacientes. A gente pode notar que compulsão alimentar não foi tão documentada assim. Uma porcentagem pequena, de 5%, apresentou compulsão alimentar. Mas a gente pode notar que cerca de 40% da nossa população apresentavam algum transtorno de ansiedade e um terço da nossa amostra algum sintoma depressivo. O que é bastante importante. De fato, três pacientes que foram visitados apresentavam o que a gente chama de ideação suicida, pensamentos suicidas. E eles tiveram que as pressas serem encaminhados para atendimento presencial. Então, esse dado nos mostra que os pacientes, doentes crônicos, e aqui em especial os pacientes pós-bariátricos, estão sob risco de deterioração da saúde mental e da saúde física em isolamento. São pacientes que estão isolados. E olha só que interessante. Aqui, é um gráfico que a gente chama de gráfico em teia, que mostra o seguinte. A gente subdividiu os nossos pacientes entre os inativos e os fisicamente ativos. E nós notamos que a qualidade de vida mental e a qualidade de vida física são menores para os pacientes inativos. Então, aqueles que não cumprem o mínimo de atividade física são aqueles que tendem a apresentar uma pior saúde física e uma pior saúde mental. A importância do estilo de vida em todos esses marcadores de saúde que nós discutimos até aqui. Bom, nós sabemos, mudando um pouquinho de área e falando um pouquinho dos estudos com COVID, diretamente com pacientes com COVID hospitalizados no HC, nós sabemos, esse é um trabalho muito bacana publicado no The Lancet, que mostra que a fragilidade predispõe a mortalidade em pacientes internados com COVID. É um trabalho europeu multicêntrico que mostra basicamente que aqueles pacientes mais frágeis em comparação àqueles mais condicionados, condicionados eram aqueles que tendiam a morrer ao longo do tempo, ao longo do processo de admissão hospitalar. Ocorre que esse marcador de fragilidade que eles usaram aqui é bastante subjetivo e nós quisemos olhar para marcadores mais objetivos. aqui, só para adiantar para vocês, essa nossa corte aqui vai até 180 pacientes de acordo com o nosso cálculo amostral, nós estamos próximos disso, felizmente, graças a um trabalho hercúleo do Saulo, que é um doutor do nosso grupo, que tem lá coletado esse dado, tanto de força de preensão manual, como vocês estão vendo aqui, que é o tal do hand grip, quanto de ultrassom, que mede a área de secção transversa dos músculos da coxa. Então, o que a gente tem aqui como preliminar é uma análise meramente preliminar, gente, só para não deixar vocês sem os dados, sem correção para fatores de confusão ainda. Basicamente, o que a gente nota aqui é que o tempo de internação para os indivíduos que têm mais força muscular é basicamente a metade em comparação para aqueles que têm uma menor força muscular. Está certo? Então, esses caras passam 20, 20 e poucos dias internados com mais força versus aqueles que passam mais de 40 dias internados com menos força. Um cenário muito parecido é observado para a área de secção transversa no músculo da coxa chamado vasto lateral. Ou seja, quanto mais massa magra eu tenho no momento de internação, que vocês estão vendo a linha azul, em menos tempo eu saio do hospital. É um dado bastante interessante e mostra como o nosso estilo de vida pode, de certa forma, predizer as respostas clínicas, a evolução clínica que nós teremos caso sejamos internados por COVID-19. Então, mudando o estilo de vida a gente consegue modificar também os desfechos da doença, pelo menos é uma sugestão desses dados preliminares. Então, em termos de palpites, o que a gente chama na ciência de hipóteses, nós traçamos algumas e nós estamos testando essas hipóteses nesse momento, que são trabalhos publicados pelo nosso grupo, trabalhos de revisão durante esse período da COVID-19. Basicamente, o que a gente defende é que a prática regular de atividade física vai prevenir, pode prevenir uma série de sintomas cardiovasculares, imunocinescência, que é a deterioração do sistema imune no envelhecimento, e também nas doenças reumáticas, que é o nosso carro-chefe, a gente estuda muitas doenças reumatológicas, prevenir uma série de sintomas e controlar, melhorar a qualidade de vida. Essas são as hipóteses que a gente coloca e a gente vai atrás de resultados para testá-las. Então, para deixar algumas recomendações práticas, eu estourei meu tempo aqui, 25 minutos. Bruno, falta 5 minutos para você. 5 minutos ainda? Ah, então eu tenho mais tempo, mas eu vou me adiantar e eu deixo o meu tempo restante para a Luciana, então. Recomendações práticas, tá? O que a gente pode fazer nessa época de COVID e de distanciamento social? Basicamente, cumprir com o mínimo de atividade física, 150 minutos por semana de atividade física moderada vigorosa, ou 75 minutos de atividade física intensa, tá certo? Isso é o que recomenda o Miesse, por exemplo, e os grandes colégios na área da atividade física. Crianças e adolescentes, o dobro, tá? 60 minutos por dia de atividade física vigorosa. Isso precisa ser mantido, ainda que nós soframos com a ausência das escolas, que é um ambiente no qual as crianças poderiam fazer atividade física. Isso precisa ser pensado, as nossas crianças estão expostas. Isso é um assunto muito importante que merece o melhor exame pelos formuladores de políticas públicas. Exercícios de força duas vezes por semana. Lembrem-se que eu estou falando do mínimo aqui, tá? Interrupção de comportamento sedentário. Pessoal que tem dado muita aula, acompanhado muita aula, trabalhado remotamente, quebrem comportamento sedentário, recomendem isso aos seus pacientes, tá? A cada 30 minutos, por exemplo, de atividade sedentária, 5 minutos de atividade física, pelo menos de intensidade leve. O pessoal tem chamado de snacks de atividade física, eu não gosto muito do termo, tá? Mas é isso, né? Então, sobe e desce a escada, dá uma caminhada, se espreguiça, isso já ajuda, como eu mostrei pra vocês, a melhorar a saúde cardiometabólica, tá? Lembrem-se que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, tá? Então, ah, não tem essa, ah, eu não consigo atingir os 150 minutos, eu desisto, não faço nada. Qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, como vocês podem ver aqui, né? Quebrar o comportamento sedentário com a atividade física é muito leve, gera uma resposta. Mas lembre-se também que há uma relação de dose e respostas por benefício da atividade física. Quanto mais eu fizer a atividade física, melhor as respostas cardiometabólicas, tá? Sistêmicas, no geral. Considere as atividades preferidas pelo paciente, tá? Isso é muito importante, não adianta impor agora nesse momento, né? Olha, a atividade da moda é essa, vamos fazer crossfit, vamos fazer funcional, vamos fazer natação. Tem que se considerar que o indivíduo gosta de fazer e que consegue fazer nesse momento, sobretudo, tá? Isso é muito importante, tem que ser um diálogo, né? Na promoção da atividade física. Promoção de programas à distância, acho que isso vai ser fundamental e a gente precisa contar, né? com a presença do Estado aqui, né? Nós temos agentes comunitários de saúde no nosso SUS, né? Eles precisam ser fomentados, eles precisam ser treinados para visitar os pacientes que estão isolados. Como que a gente pede isolamento e abandono o paciente? Isso é absolutamente inaceitável. Nós carecemos urgentemente de articulação, sobretudo do governo federal, né? Onde está o Ministério da Saúde nesse momento, né? Se as pessoas estão desassistidas, estão abandonadas, Nós criamos uma nova era aqui em que nós temos o SUS sem saúde, né? Isso é inadmissível, né? Quando se tem um programa da dimensão do SUS, né? O programa tem a capacidade de assistir essas pessoas, falta coordenação, né? E aqui uma orientação clínica para vocês. Avalie e acompanhe nível de tirada de física em cada anamnese de vocês, é importante. Avaliem também barreiras e facilitadores. Não adianta pedir para o seu paciente fazer uma maratona, né? Sendo que ele está em home office, por exemplo, 12 horas por dia, né? Então, as barreiras precisam ser identificadas e facilitadores precisam ser criados também. Isso é tarefa do profissional de educação física, nutricionista, médico, qualquer profissional da área da saúde, tá? Bom, finalizo aqui agradecendo demais todos os componentes do grupo de fisurgia aplicada e nutrição, dos muitos componentes, todos os nossos colaboradores nacionais e internacionais que estão trabalhando nesses projetos que eu apresentei para vocês, os nossos financiamentos, em especial a FAPESP, né? E aqui, essa turma que merece todos os agradecimentos, né? a turminha nossa aqui que tem ido ao fronte, né? Como tem se falado agora, né? Para coletar esses dados, arduamente fizeram isso, né? Mesmo na pior fase da pandemia, né? Então, um agradecimento nominal e especial a essa turma que participou diretamente desse trabalho. Obrigado pela atenção. Bruno, parabéns aí pela apresentação. Você trouxe aí muitos insights aí para todos nós, seja como pesquisador ou seja como quem está, né? Com as suas atividades alteradas em função de toda essa pandemia que a gente está vivendo e desse distanciamento social. Várias perguntas a gente já recebeu, depois a gente vai estar passando algumas aí para você, mas eu gostaria de passar a palavra para a minha colega Thaís, né? Para a gente dar continuidade ao nosso web. Parabéns, Bruno. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigada, professor Bruno, pela palestra. Eu já tenho aqui as minhas perguntinhas também. Agora, eu gostaria de convidar a professora Luciana Rossi, que vai falar para a gente sobre as estratégias nutricionais no esporte e na atividade física durante a pandemia. a professora Luciana, ela é nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, doutora em Ciência dos Alimentos e pós-doutora pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, nutricionista do projeto Karatê São Paulo Olímpico, da Federação Paulista de Karatê, chefe da Divisão de Nutrição de Rua dos Médicos do Mundo, organizadora do Rossi e Potronieri, tratado de nutrição e dietoterapia e avaliação nutricional, autora do livro de avaliação nutricional do Fitness and Wellness e coordenadora da Universidade São Júlio da Cidadeu. Professora Luciana, seja bem-vinda. E só para lembrar, nós estamos recebendo, ao final da apresentação da professora, nós vamos endereçar as perguntas que a gente está recebendo no bate-papo, então fiquem à vontade quem tiver dúvidas. Obrigada, professora, e é com você. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, com você, com o professor doutor Bruno Gualana, é uma alegria dividir com esse grande pesquisador e pessoa esse webinar em que a gente vai aí trocar experiências sobre as nossas áreas e também sobre o que a gente anda fazendo particularmente, né? Eu também, em determinado momento da minha apresentação, eu vou trazer o que eu ando fazendo dentro do meu contexto de atendimento com atletas de alto rendimento. Então, eu vou compartilhar agora aqui com vocês o início da minha apresentação. Não esqueço de agradecer também o Wilson pela oportunidade e apenas, por favor, me digam se vocês conseguem ver o primeiro slide da minha tela. Sim, professora. Obrigada, porque é meio solitário, né? Porque, embora vocês estejam me vendo, eu não os estou vendo nesse momento, mas eu acho que é um pouco do que o professor falou sobre a gente estar nesse momento, né? Embora conectados, a gente não está junto, mas a gente não está de uma maneira presencial, então a gente tem essa interface que às vezes a gente é mais visto, né? Como docente, como professor, do que a gente está vendo vocês. Então, a minha parte que cabe são as estratégias nutricionais no esporte e na atividade física, né? Então, eu já começo a destrinchar aqui que quando a gente fala de atividade física, a gente fica num contexto que é o não esporte, porque é uma atividade que é, ela é espontânea, como bem apresentado pelo professor Bruno Gualano e que nós estamos vendo que está diminuindo bastante aí nas consultas e também comprovadamente pela ciência. Então, eu vou inverter um pouco a ordem aqui, vou falar inicialmente do que se tem no trabalho que eu tenho de atividade física com os meus pacientes, que a gente tem visto por aí e depois eu vou partir para a parte do esporte especificamente. Também, gostaria de declarar que eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação à minha apresentação e que quando nós falamos de o impacto do sedentarismo devido ao COVID-19 e o confinamento e todos os impactos que foram mostrados brilhantemente pelo professor Bruno Balano em relação à saúde metabólica, cardiovascular e neuromuscular, a gente tem aí implicações fisiológicas e patofisiológicas que passam por uma combinação necessária, atividade física e nutrição. Aqui nesse grupo, eles colocam um termo que eu acho bastante interessante, que é a tempestade perfeita. Então, ela está se aproximando, como a gente está bem vendo aqui, embora o campo esteja verde, ela está se aproximando e a gente já está se preparando para um dramático aumento de doenças metabólicas. Exatamente para a combinação de fatores, que é o aumento do tempo livre obrigatório, então é uma redução da atividade espontânea, como foi colocado, horas na TV, que por si só já é um marcador negativo de saúde, de qualidade de vida, não só horas na TV, mas no remoto nós trabalhamos no triplo, eu ia falar o dobro, mas eu acho que o triplo cai bem, o tédio e a fome e o impacto que se tem do aumento desse tempo livre e a redução do gasto energético diário, como foi mostrado, impactando de 35% a 40% de redução do gasto energético diário. Nesse mesmo artigo se coloca quais seriam as práticas nutricionais benéficas, então já se aconselha uma redução da ingestão energética total de 15% a 25% em comparação habitual, já para contrabalancear o aumento de peso entre outras interferências que nós tenhamos aí da fisiologia do excesso de alimentos entre outras consequências, principalmente, falando um pouquinho mais à frente, ao consumo da qualidade dessa energia, o que se está colocando de consumo nessa pandemia. Outra coisa também é reduzir a frequência entre as principais refeições, priorizando um café da manhã com um pouco mais de densidade e energia em detrimento aos outros. Inclusive, nesta publicação eles colocam um ditado que veio do século XII e que está em voga, comer como um rei, almoçar com um príncipe e jantar com um plebeu. Achei bastante interessante que um artigo científico trouxesse esta expressão que já não ouvi há algum tempo. Bem, fontes de proteína de boa qualidade, manutenção de síntese proteica, 1,3 gramas por quilograma de peso, lembrando que a recomendação para a população em geral é 1 grama por quilograma de peso, então já se aconselha um aumento principalmente de proteínas, alto valor biológico e consumo moderado de sementes, nozes e gorduras que tem aí que tem um padrão de gordura mais uma densidade energética em termos de gordura um pouco maior, mas que tem uma qualidade dentro desse consumo de energia advinda dos lipídios. Vegetais frescos se possível, acho que é uma recomendação bastante interessante, pensar em safra, pensar o que se tem disponível, evitar alimentos refinados e reduzir alimentos com alto índice e carga glicênica, então são recomendações bastante práticas, não posso dizer que isso é em função do COVID, é o que a gente sempre perpetuou, mas que hoje parece que há uma melhor propagação, não só uma propagação, mas um resgate e também as pessoas estão mais atentas a esse tipo de mensagem. Trago também uma recomendação, trago aqui uma revisão das recomendações dietéticas que foram feitas por um grupo aqui da Universidade Federal de Goiás, de João Felipe Mota, um querido amigo nutricionista, em que ele pegou oito recomendações e ele fez uma revisão à luz do COVID e que traz na realidade o consenso ou a discussão entre seis países, Austrália, Brasil, Canadá, Itália, Espanha e Estados Unidos. Ele fez uma revisão bastante interessante e fez um gráfico também que eu acho bastante ilustrativo e que fala de suplementação, grupo de risco, então ainda muito pouco se sabe sobre esse impacto, então um cuidado em relação a isso e se for direcionado a grupos de risco com critério e aí ele coloca o que a gente sempre tem aí de padrão em relação a uma dieta saudável. 80% das recomendações que foram revisadas, consumo de frutas, vegetais, alimentos integrais, na Itália, inclusive, na Espanha, por grupos, já tem porção, porcionamento de frutas e vegetais. Uma coisa imprescindível que na prática a gente está vendo é a redução da ingestão hídrica que é fundamental para a manutenção orgânica, entre outras, qualidade de vida e também uma contraposição ao consumo de ultraprocessados que aumentou, então Brasil, Chile, Austrália e Canadá já tinham essa recomendação, novamente ela está sendo colocada em voga devido à pandemia. E uma coisa bastante delicada é evitar o consumo de álcool que nós sabemos também que teve um aumento devido à pandemia, então são orientações bastante pertinentes. E só para repassar todas as recomendações em relação à suplementação, uma atenção, cuidado para que isso seja feito com mais critério. E em relação às práticas de higiene elas estão muito em voga, principalmente relacionadas não só à utilização de máscara, não só à higiene correta das mãos, mas também dos alimentos. Aí eu trago alguns consensos, alguns materiais que eu tenho usado habitualmente na minha prática. Primeiro, as receitas práticas e saudáveis da Asbram, excelente material, também o Guia para a Alimentação Saudável, essas são algumas que eu acho que tem um material visual bastante interessante para educação alimentar e nutricional e o Guia Alimentar para a População Brasileira. Bem, aqui, embora a gente seja, eu ainda vou falar de esporte, o Guia Alimentar tem propostas muito interessantes em relação ao resgate da alimentação, a comensalidade, o comer em companhia e que tanto impacta na nutrição quanto na saúde mental. Então, eu acho que é bastante pertinente, por isso que ele está aqui conosco. Aí eu vou para uma outra vertente, como foi dito, eu trabalho junto ao projeto Karate São Paulo Olímpico que tem a proposta de pegar uma equipe e levar, pelo menos, alguns integrantes a proposta das Olimpíadas e nós trabalhamos juntos aqui nesse projeto no sentido de integrar as expertises para a melhora do rendimento de atletas. Então, é um projeto bem específico, ele tem um recorte bem interessante e ele começou com a proposta da inclusão do Karate nos esportes de combate olímpicos que tinha o judô, o karatê, o taekwondo, o boxe e entrou o karatê. E o karatê agora, né, seria 2020 a inclusão dele nas Olimpíadas no Japão. Então, a gente tinha uma proposta muito interessante. Então, já três anos trabalhando, então, a Federação Paulista de Karatê tem o diretor técnico, o Sérgio Takamatsu, o head coach Giraldo de Paulo, uma ex-atleta, o departamento de psicologia, com a doutora Priscila Arana e Adriana Brasil, eu e o departamento de preparação física com a Ariel Lomba. Então, a gente junta aí, né, forças para em treinamentos, em competições, a gente está sempre orientando os atletas para a melhora do rendimento com o intuito de colocar o integrante paulista frente às Olimpíadas. O rol que eu tenho de atletas, né, de competição, então eu tenho aqui atletas, 54 atletas, aumentou um pouquinho mais porque a gente tem os atletas da base agora e uma coisa interessante é que a gente tem um percentual de mulheres inseridas em artes marciais, que é uma alegria trabalhar. Tenho duas vertentes em que eu trabalho, os catassos, os movimentos, né, que são movimentos, não a pesagem, não tem critério de peso e o comitê, que é a luta que eu trabalho com pesagem. Então, eu trabalho com atletas que precisam de prescrição para a manutenção de um peso adequado para uma determinada categoria e outros não. E tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. então esse é o rol que eu tenho aí de trabalho, né? Ainda tenho. Buscando aí na pandemia alguma coisa que pudesse me dar uma indicação do que eu poderia mudar à frente aí, né, as diretrizes de orientação, a única coisa que eu consegui encontrar que fosse perto e que me desse um direcionamento que eu gostaria de mostrar para vocês é as recomendações referentes aos esportes de colisão. Esses esportes de colisão, né, em que se encontram as artes marciais, mas também o rugby como eu mostrei aqui na figura e o futebol americano, eles têm aí orientações em relação à possível modificação que a gente tem na prescrição nutricional. Então eu gostaria de mostrar para vocês que é a avaliação criteriosa do gasto energético, vamos ver como é que a gente faz isso, né, já vou colocar o que deve ser feito e o que pode ser feito, que são duas coisas muito diferentes, né. E ele fala que sempre tem que ter uma orientação de que one size fits all não é interessante, até mesmo que a gente tem categoria de peso, como no karate, então, claro, que o atleta é de 50 quilos e um na categoria absoluta que são 100 quilos, a gente tem orientações, composições corporais, prioridades totalmente diferentes. Então, uma redução energética com manutenção do consumo de proteína um pouco acima. Ele coloca 0,4 gramas por quilograma de peso a cada quatro horas. Só para você ter uma ideia, a recomendação pós-refeição seria em torno de 0,25 gramas por quilograma de peso de proteína. Então, aqui, é uma dieta hiperproteica, priorizando leucina, promotor de síntese proteica, e uma coisa que eu tenho usado bastante nos meus atletas, a suplementação de creatina. Vamos conversar, porque eu não estou usando o protocolo clássico, eu usei de uma outra maneira, devido aos impactos deles de mobilização e desuso. Daqui, eu posso ver o sorriso do professor Bruno Gualano, que muito entende de creatina e se sentiu representado aqui no meu slide. Então, colocando, quando a gente coloca a parte de suplementação, se há uma orientação farmacológica de redução de risco, funcionamento ótimo, a gente vai fazer avaliação de ingestão alimentar. Pode ser conseguido pelo consumo de alimentos? Não, então eu vou suplementar. Nesse sentido, eu chamo a creatina, que é um suplemento que a gente não tem nem como avaliar a ingestão alimentar e nem vai tentar pelo consumo de alimentos, porque a prescrição tem que ser mesmo através da orientação do suplemento. Mostro para vocês um consenso que eu uso bastante, que me orienta sobre a prescrição de suplementos alimentares, e que está ainda em voga, porque mudou-se aí a parte de atividade física, mas a orientação de suplementação não. Ele tem uma matriz aqui de evidência hierárquica que a gente tem que ver ao contrário, geralmente a gente vê a base como o mais recomendado, mas aqui a gente tem que lembrar que na realidade o que é mais recomendado é o APS. Ele coloca a primeira abordagem, que é se tiver alguma deficiência, corrigir. Então a gente corrige deficiência de vitamina D porque sempre foi, segundo esse documento e outros, algo que a gente tem em atletas, então é muito comum e a gente tem uma prioridade de corrigir essas deficiências. Aí ele vai mostrar alguns consensos bastante interessantes, isso aqui eu só vou mostrar, eu não vou discutir, fica uma oportunidade aí talvez de questionamentos, e que ele vai colocar o micronutriente, a visão geral, os resultados que espera de diagnósticos, protocolos, e ele coloca como se fosse uma receita de bolo, extremamente instrutivo quando a gente trata de atletas de alto rendimento, bastante orientativo. E aqui então ele coloca quais são os suplementos ergogênicos, aqui eu já coloco os top 5, creatina, cafeína, bicarbonato de sódio, beta-lanilinitrato, sempre fica para mim no coração o carboidrato, que também entra bem aí com boas evidências e com boa abordagem para esportes, principalmente onde eu estou, e coloca também sistema imune, então ele é um direcionador agora para quem trabalha com atletas e para orientar aí a sua prescrição. Então, vou mostrar as tabelas apenas para conhecimento, é o material que eu deixo, porque pode ter pessoas que trabalham com diferentes esportes que o meu, então eu trouxe um panorama geral. Tem aqui a cafeína, novamente, uma visão geral, mecanismo, protocolo de uso, qual o impacto que eu espero na performance, isso é importante, a gente tem que saber se cabe dentro do rol do esporte que nós estamos orientando, e alguns potenciais efeitos colaterais, então cafeína, creatina, nitrato, beta-alanina, bicarbonato de sode. Também tem várias tabelas, eu trago também a tabela 4, porque está muito aí em voga, a questão da discussão do sistema imune, o que a gente tem. Novamente, ele traz aqui o suplemento, qual o mecanismo e a eficácia, a evidência que se tem, inclusive com dosagens de prescrição, vitamina D, probióticos, vitamina C, e como eu havia colocado naquele anterior, o grau aqui moderado, moderado a alto, de evidência e assim por diante. Então a gente tem vários aqui, novamente, passando para o conhecimento de vocês, e quem sabe aí, leitura no fim de semana. Finalizando esse documento, para passar para uma outra etapa de apresentação para vocês, ele mostra também o que a gente chama de fluxograma, muito interessante para informar a necessidade ou não da prescrição de suplementos alimentares. Então ele coloca aqui, apenas colocando uma visão geral, que o diagnóstico médico ou avaliação nutricional deve ser feita aquele mesmo que eu tinha mostrado para indivíduos que não são atletas. A ingestão alimentar, ela pode ser atingida? Se sim, eu continuo e vou para a suplementação. Muitas pessoas dizem, nossa, eu gosto que você trabalha com esporte, deve ser muito bom, porque você prescreve um monte de suplementos. Eu digo muito pelo contrário. Por quê? Porque primeiro, eu às vezes não encontro nível de evidência dentro do meu esporte, então eu faço adaptações, como a gente pode discutir. Outra também é a preocupação em relação ao doping, quando a gente inclui um suplemento sempre há um problema relacionado ao doping acidental, então pode ter contaminação. Então, sempre eu tenho que estar preocupado quais são os problemas relacionados ao doping, não é a intenção do atleta, e se for medicamento a gente tem que entrar com a autorização de uso terapêutico com o médico. Então, a gente tem aí várias coisas para fazer. então suplementação sempre o que for mais racional possível. E nós temos também a Resolação 656 de 2020, agora, que pelo artigo 4, a gente tem que ter plena consciência deste nível de evidência para suplementação, por quê? O nutricionista, cabe a ele a responsabilidade ética, civil e criminal, quanto aos efeitos de saúde em clientes, pacientes, usuários, por imperiência, imprudência e negligência em termos da conduta do código de ética. Então, sempre muito cuidado no uso indiscriminado de suplementos, sejam atletas ou de esportistas. Agora, passando um pouquinho para uma outra abordagem, assim como o professor Bruno Gualano, ele colocou muito bem, eu gostei bastante, que assim, vive a pandemia, o que a gente vai fazer? Desassistir esses atletas? Vamos lembrar que eles estavam indo para uma Olimpíada, tinha alguns já classificados, a gente estava comprando passagens, sonhos, eles estavam já lapidando o treinamento para já no mês seguinte, já estar pensando em competir e, de repente, tudo mudou. Não mudou só para eles, mudou para todos nós. Eu gostaria de mostrar algumas mudanças de paradigma que eu tive que enfrentar junto com os atletas, junto à equipe multidisciplinar, para não desassistir ninguém. Então, vamos lá. Eu vou colocar a primeira em relação ao atendimento nutricional. Então, veio a resolução 646 de 18 de março de 2020, pelo Conselho Federal de Nutricionistas, que possibilitou o teleatendimento. Ok, se eu estava preparada ou não, isso é uma outra vertente. Então, fomos lá para o teleatendimento, eu tive que me adaptar, minha postura, o ambiente, vocês estão vendo aqui, eu estou na minha casa, agora é minha sala de aula, meu consultório, é onde eu dou palestras, então, onde a vida acontece. Então, é nesse sentido. Também tive que me adaptar à equipe multidisciplinar, é uma maior dependência deles, né, por vários motivos, que eu vou tentar mostrar, e um alinhamento, né, temos que falar a mesma coisa, né, o que que põe em risco o atleta, né, o excesso de treinamento, a gente, como nós vamos adaptar isso para a segurança dele, né, avaliação nutricional, vários protocolos que eu tinha, de antropometria, consumo alimentar, né, aí veio a regulação dos suplementos alimentares, eu tive que mudar, porque como é que eu vou fazer uma prescrição suplementar, né, com toda a responsabilidade, se eu preciso do consumo alimentar, como é que eu adapto isso, exames bioquímicos, eu posso pedir para fazer a prescrição suplementar, mas como é que eu vou pedir para ele sair de casa, qual é a segurança dele para isso, será que vale o risco, então tudo isso foi pensado. Em relação aos atletas, eles estão na competição, tinham um gasto energético, daqui a pouco eles foram para um treinamento, daqui a pouco eles foram para um treinamento virtual, e o nutricionista acompanha, e a equipe multidisciplinar também. E quais são as possibilidades, assim como o professor Bruno Gualano, né, de pesquisa, o que que eu vi que, puxa, isso realmente eu tinha que avaliar nesses atletas, comportamento alimentar, então eu vi que era algo que eu abandonei o que eu estava fazendo, e fui para essa vertente, então agora eu vou gastar alguns minutinhos para falar isso. Então a primeira coisa, nós tivemos, né, aqui a liberação para o teleatendimento, e o material, né, o material do Conselho Regional 3, que é onde eu estou inscrita, Conselho Regional de Nutricionistas 3, com orientação, até para fazer avaliação nutricional, fui me adaptar, era para desportista, fui me adaptar para atleta, a gente faz o que dá para ser feito. Em relação ao acompanhamento nutricional, essa era a minha vida, presencial, a gente se reunia quase todo mês, a equipe multidisciplinar, a gente pegava os atletas, sentava, todo mundo atuava na equipe, aí já fui atuar individualmente, então fui lá para o meu consultório, atendendo os atletas individualmente, continuam sendo atletas, com as suas expectativas, aqui é um atendimento em que nós estamos com atleta, eu estou com a psicóloga, então fui lá atender junto com a psicóloga, aqui é um atendimento que é maravilhoso, eu comecei a atender com uma outra nutricionista, essa minha atleta é de Bauru, então eu tive, ela faz a prescrição, ela faz a avaliação lá, e eu auxilio aqui, então a gente procurou formas novas de trabalhar, aqui é um atendimento de uma equipe, todos são do projeto, todos atletas, junto com um profissional de educação física, então, isso que era muito assim, pouco comum na minha vida, se tornou um habitual, a todo momento eu estou fazendo isso, então para mim, de um mês em que a gente fazia isso, no final eu faço às vezes isso uma semana, eu faço todos esses atendimentos, então realmente foi um descobrir, para que não se tirasse do atleta tudo o que ele já tinha, tudo o que ele já tinha, e o amparasse, lembrando aí os atletas de alto rendimento, vou trazer aqui alguns estudos de caso, alguns exemplos, digamos assim, coloco que eu tenho autorização do atleta para mostrar este tipo de, as fotos dele, assim como os relatos, disse qual seria o propósito, então, eticamente só para dizer que está tudo adequado, é um atleta da Seleção Brasileira Serna, medalha de bronze, no Pan-Americano 2019, eu atendo Katar Xotokan, Chitoriu, entre outros, e ele é de Jabuticabal, então, eu trabalho junto com o preparador físico, o Vitor Tavares, e aí, eu fiz uma mudança, por isso que estou trazendo este exemplo, com todos os meus atletas, até mesmo, com o amparo da psicologia, vamos falar não de alto rendimento, não vamos falar de Olimpíadas, não vamos falar de competição no Brasileiro, vamos falar do alto rendimento, vamos falar de você, então, na nutrição, eu comecei a colocar metas para eles, e atleta adora ter que vencer desafios e metas, então, eu trago aqui o Guilherme, que postou essa foto aqui, quando ele ganhou a medalha, e a foto também, com grande honra de estar batendo uma meta que eu dei para ele, que era de zero de porção de frutas, para pelo menos duas porções por dia, então, esta foi a meta que ele atingiu, e o orgulho também, postou aqui, no Instagram, a gente usa todas as mídias, postou, é uma maneira de reforço, é uma maneira de trazê-los para o cuidado nutricional, uma outra coisa também, aqui, para chegar em um golpe desse, que é um hipô, é treinamento, por que a gente não treina também o nosso atleta, para fazer um diário alimentar, para prestar atenção na sua alimentação, então, aqui, eu estava até brincando com a Biud, que esse atleta aqui, ele é bem treinado, olha, ele já decompõe um suco de limão natural, é meio limão, com água, e tantas colheres de açúcar, ele já sabia que eu ia pedir, então, aqui, repolho refogado, então, se ele é treinado para dar um golpe, ele também pode ser treinado para ver ingestão de água, ele pode ser treinado para tirar uma foto, vocês estão vendo aqui também, que as fotos que eles estão tirando, que foi o modo que eu comecei a fazer registro de três dias, ele tira já numa distância, ele arruma, olha, ele já colocou a fruta aqui, aparece o guia alimentar, se vocês olharem o guia alimentar da população brasileira, vocês vão ver, ele já está com foto de guia alimentar, é muito gratificante, realmente ver um atleta, voltando para o cuidado da sua alimentação, preparando um prato, equilibrando, e é claro, eu coloco tudo isso num programa, eu explico para ele, aqui, por exemplo, é 1.6 gramas por quilograma de proteína, eu faço as contas com ele, eu mostro o gráfico, aqui, um instrumento muito legal, que é uma, dentro do programa que eu uso, que ele dá uma ideia de qualidade, então ele fala de ultraprocessados, o quanto está consumindo, então eu dou esse retorno para ele, ou seja, a gente faz um resgate muito interessante da alimentação, novamente, receitas saudáveis, cuidado com a higienização, e guia alimentar, puxa, mas guia alimentar para a população brasileira, para atleta, novamente, naquele recorte de qualidade de vida, de preparar a mesa, da regionalidade, eu vou resgatar um pouquinho mais com vocês, espera, essa aqui não era para mostrar, não, mas tudo bem. Outra coisa também, educação alimentar e nutricional, todo dia, toda hora, então, deu vontade de comer aquele salgadinho, é uma fome hedônica, vamos tentar ir para o racional, olha o que você pode comer, né, então, quanto tem de calorias, então eu mostro esse slide para eles, a gente discute, então, realmente, um resgate, assim, maravilhoso, e uma tensão, que antes era, ah, era o exercício, era o golpe, era o catar, agora eles dão a mesma atenção para o prato que eles fazem, então, foi uma mudança aí do alto rendimento para o alto rendimento. Outra coisa também, que eu acho maravilhoso, que eu queria trazer dessa minha atleta, né, você está vendo aqui, ela está lutando com o rapaz, aqui no cantinho está a nutrição, né, eu estou ali na mesa, a gente acompanha eles, né, durante os treinamentos, mais aqui remotamente, olha só, é, essa expressão de comensalidade, né, que coisa linda, esse café da manhã, é um dos meus preferidos, eles me mandam pelo ato, inclusive, aqui, eu estou com um monte aqui, que já estão me mandando, ovo mexido com charque, tomate, cebola refogada, e café com leite, me lembra a minha infância, eu no Nordeste, amo muito, então, toda a significação da alimentação, então, eles conseguiram fazer pratos, né, que representassem eles, que era algo que, no dia a dia, eles não conseguiam, então, ressignificar a alimentação, né, então, eu acho isso incrível, nesse momento, com esses atletas, que mais aqui, que eu coloquei de exemplo, ah, e outra coisa, de hidratação, eu arranjei uma maneira, que foi os aplicativos, olha, gente, mão na roda, mostrei vários, principalmente os mais jovens, e olha, tem que bater meta, e eles adoram bater meta, como eu disse para vocês, então, eu coloquei assim, vou colocar o waterminder aqui, né, então, eu coloco lá, né, algumas metas um pouco, né, altas, né, mas eles me mostram, eu trabalho primeiramente com a ingestão hídrica, e depois a qualidade, porque esse app, em particular, olha, eu não tenho nenhum preferido, eu trouxe esse de exemplo, né, este, ele me diz, não só a ingestão total, como se é água, se é suco, se é refrigerante, então, eu trabalho primeiro com a quantidade, depois com a qualidade, super certo, eles me mandam, eu já, eu já faço uma orientação, e depois de, olha, duas semanas, eles estão assim, com a ingestão hídrica adequada, que tem um impacto incrível, uma outra coisa também, eu gostaria de dizer, que eu acabei me descobrindo, né, eu nunca tinha participado, não sei vocês, de um treino, online, né, tem até competição online, mas eu participei de treino, aí eu fiz um vídeo, nunca tinha feito, gente, foi o primeiro, orientando o pré-exercício, né, porque o treinamento acontecia, meio-dia, eu falei, gente, mas meio-dia, como vocês estão vendo aqui, né, poxa, mas meio-dia é um pouco ruim pra eles, né, então eu fiz um vídeo, dizendo, comer o café da manhã, orientando, pra que eles não tivessem, é, estresse gastrointestinal, então, foi uma, uma descoberta, minha também, né, e pra finalizar, né, desculpa aí o tempo, eu comecei também a perceber que tanto a psicologia quanto a nutrição, a gente tinha que batalhar as escolhas alimentares dele, então passei aqui, né, pela saúde mental, que também já foi mostrada para os atletas, que são, naturalmente, isso aqui não tem nem a ver com o COVID, exatamente, é algo anterior que já foi publicado, e já é uma preocupação, saúde mental, distúrbios do sono, terrível, né, a atividade física modula, isso muito para eles, e ansiedade e as outras desordens relacionadas a isso, então já, esse infográfico, ele já diz o risco que os atletas têm. E, nas escolhas alimentares, a gente sabe muito pouco sobre atletas, né, o que determina as escolhas alimentares e como elas são influenciadas por alguns fatores, então a gente fez um questionário do Google Forms para esses atletas do projeto Karate São Paulo Olímpico, eu usei o Food Choice Questionnaire, com o que Heitor e a sua equipe de 2018 e 2019 traduziram e validaram para a população brasileira, ele é aplicável em atletas, e ele tem nove domínios aqui que podem ser explorados, saúde, humor, conveniência, apelo sensorial, conteúdo natural, preço, controle de peso, familiaridade e preocupação ética, né, que eu achei que talvez os atletas não tivessem, mas novamente eles me surpreenderam, atletas sempre nos surpreendem. Eu vou mostrar então os resultados gerais quando eu passei este questionário, ele tem uma escala de líquido de 1 a 4, e eles colocam desde muito, de pouco até muito, então é a gradação, tá? O que que eles escolheram? Eles disseram a sua frequência de respostas, que o alimento que ele come no dia a dia, que me mantenha saudável, faça com que eu me sinta bem, seja fácil de preparar preenchado em mercearias e supermercados, aqui eu acho que há um medo exatamente pelo Covid, seja gostoso, contém ingredientes naturais, tenha um preço justo, me ajude a controlar o meu peso, então a preocupação do peso não dá para descartar, seja familiar, é o comfort food, né, e seja embalado de forma que não prejudique o meio ambiente, então acabei colocando na pauta de discussão sustentabilidade também, que era uma coisa que eu não esperava ter que discutir com o atleta, mas olha que coisa maravilhosa, participaram 33, 62%, acho que está escrito mulheres, né, são as mulheres que são mais preocupadas, 22,7 anos, e eu tinha principalmente atletas de luta, de catar, né, luta, catar, que são os movimentos, e ambos 11,8%. Agora, então, né, agradeço não terem puxado a minha orelha de algum modo aqui, eu acho, eu tenho certeza que eu estourei o tempo, eu gostaria de deixar meu Instagram, meu agradecimento, e três publicações aí que me representam, principalmente o tratado de nutrição e dietoterapia, que eu conto até com participantes do Ilse aí que escreveram capítulos. Agradeço a atenção, vou descompartilhar a minha tela, que eu acho que deve ser por aqui, e fico à disposição. Muito obrigada, e novamente desculpa o tempo, viu? Obrigada, professora, acho que foi ótimo, trouxe muito conteúdo interessante, nós recebemos aqui várias perguntas, perguntas, então, vamos dar início aí ao nosso, a nossa sessão de perguntas e respostas com os palestrantes. Professor Bruno, se você puder, isso, agora sim. Eu acho que nós temos aqui feito um combinado com a Thaís, para poder organizar um pouco as diversas perguntas que nós recebemos, queria inicialmente parabenizar a professora Luciana, pela apresentação excelente, trazendo várias reflexões sobre suplementação, quando e para quem, e como, e junto com o resgate da alimentação, então, a gente trouxe, tenho assim, uma grande alegria, né? De ter dois pesos pesados aí, falando de atividade física, de nutrição, de esporte. Então, para começar aí, a responder algumas das perguntas, eu queria direcionar para o Bruno, uma pergunta que veio, e é a seguinte, Bruno, o que a gente pode fazer para melhorar a atividade física de um idoso, né? Que ele não tem grandes mobilidades físicas, já não tinha, mas agora, durante a pandemia, ele passa a maior parte do tempo dele na cama. Então, o que a gente pode estar fazendo para estimular, para orientar a cuidadores, a família, né? E esse idoso, considerando que ele não está acamado por uma limitação, ou seja, uma condição de doença, mas, por um momento, até de, né, um pouco de introspecção e até mesmo de depressão, como os teus dados trouxeram. É, Nájela, é uma situação muito difícil, né? Não esperem de mim fórmulas mágicas, né? Nós sabemos que a mudança de comportamento é super difícil, tanto alimentar, quanto para a prática da atividade física, né? Então, o que a gente tem sugerido nesses casos é que o indivíduo comece quebrando o comportamento sedentário, como eu disse, né? E ficar muito tempo na cama é um comportamento sedentário também, né? Faltou a definição do que é comportamento sedentário na minha apresentação. Comportamento sedentário é qualquer tipo de comportamento que a gente tenha enquanto acordado que gaste pouca energia. Então, basicamente, eu estou falando de tempo que eu gasto sentado e tempo que eu gasto deitado, né? Então, por exemplo, um cuidador pode ser encorajado a incentivar comportamentos prolongados sedentários. Então, se o indivíduo gosta de ficar deitadinho ali assistindo o seu filme, a sua série, a cada 30 minutos que o faça, por exemplo, em pé. Isso já é mais benéfico do que você fazê-lo sentado ou deitado. Então, essas pequenas mudanças comportamentais já surtem efeitos metabólicos importantes, né? Inclusive, para a manutenção de massa magra que é tão importante para o idoso, né? Que perde massa magra, que tem síndrome de fragilidade, sarcopenia, enfim. Então, eu sugiro, no primeiro momento, essas pequenas mudanças. Num segundo momento, se possível, o encorajamento para um exercício regular, né? O que é o exercício físico? É a prática de atividade física de forma sistematizada para algum fim, né? Então, por exemplo, essas aulas à distância, né? São muito interessantes. Existem bons programas confeccionados por profissionais da área que poderiam ser seguidos. aulas de dança, enfim. Por isso que eu falei que é importante nas recomendações, né? Que se ouça o paciente, que se ouça o indivíduo. O que será que ele gosta de fazer, né? Eu já vi, infelizmente, muitos profissionais da área dizendo, olha, pilates não é legal. Ou, sei lá, meditação não é legal. Yoga não é legal porque é de muita baixa intensidade. Quer dizer, isso é um erro crasso, né? É uma atividade física, né? Talvez não tenha o impacto que a gente deseja, talvez não tenha a intensidade que a gente deseja, mas gera um efeito fisiológico para o indivíduo. A atividade física ideal é aquela que o indivíduo faz, que se engaja. Não adianta eu falar para um idoso com essas características que você me elencou que ele deve fazer crossfit, porque não vai acontecer. Não é realista, né? Então, basicamente, são as recomendações que eu trago. Que se ouça o indivíduo e que se molde um programa de atividade física estruturada e não estruturada para ele. Está ótimo. Eu acho que a sua resposta, ela encontra, né, respaldo na ciência e ela é viável, né, nesse momento que a gente se encontra de bastante recolhimento social. e o idoso, né, lógico, todos que estão nesse distanciamento, ficando várias horas, né, em frente à tela, estão sendo prejudicados em seu gasto energético, mas o idoso, né, devido à própria vulnerabilidade, né, ou social, ou até o momento fisiológico no qual ele se encontra, associado ou não a uma doença, ele pode se tornar um alvo ainda maior, né, dos impactos negativos que esse isolamento social nos impõe. Thais, tem uma outra pergunta para o Bruno, mas eu queria saber se você quer fazer uma troca entre... Sim. Para a gente alterar. Então, faça a palavra para você. Obrigada, Bruna. Aqui é uma outra. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Luciana, na sua apresentação, né, você traz uma tela que ela mostra ali os tipos de suplementos, né, a suplementação que pode ser utilizada. E aí a gente recebeu uma pergunta sobre existem dados com relação à suplementação ou consumo de vitamina D e atividade física relacionada à resposta imune? Tem, tem sim. Realmente, a deficiência de vitamina D, ela está ligada tanto à parte de sistema imune quanto à própria função muscular, né. Então, existem estudos, sim, e a correção faz com que você tenha, então, digamos assim, uma qualidade de vida e de treinamento, de rendimento que não te coloque em risco em relação à performance, né. Agora, o excesso desse consumo, tanto para o COVID agora quanto para rendimento, levando em consideração que o atleta não está em período de rendimento, aí não se tem nada estabelecido atualmente. Obrigada. Professora Nágila, com você. A outra pergunta que chegou, Bruno, ela é bastante interessante, não foi abordada na sua apresentação, mas eu acredito que talvez você se sinta confortável para trazer alguma discussão nessa questão. considerando o número de pacientes que vocês estão acompanhando, são pacientes com diversas condições clínicas, vários deles que já tiveram o COVID e que vocês agora estão acompanhando não só o momento agudo de internação, mas também o momento pós, o que você tem acompanhado ou investigado enquanto equipe em relação ao uso de probióticos ou então a avaliação dessa homeostase da microbiota mesmo? A gente não tem acompanhado isso, mas seguramente é uma questão interessante. Nágila, não sei nem se você quer comentar a respeito, até pela sua atuação, talvez vocês consigam fazer isso. Nas nossas reuniões do FORC, a gente tem discutido a possível viabilidade de se avaliar a nutrição, nós não temos tido esta capacidade com os pacientes internados, o que nós temos é um ensaio clínico em andamento, sem resultados preliminares, com vitamina D, que vai nessa linha de fortalecimento do sistema imune com uma possível repercussão em tempo de eternação, óbito, etc. Então, eu não tenho resultados ainda para dizer. Não sei se alguém no mundo tem feito isso, acho que talvez você mesmo, Nágila, possa comentar, ou a Luciana, não sei se vocês sabem como as pesquisas estão avançando nessa área. Ao meu conhecimento, não tem nada de muito eficaz com comprovação científica que mostre benefícios para o paciente já hospitalizado. Antes de comentar, Bruno, Luciana, você teria alguma informação a respeito de uso, talvez de probióticos, pré-bióticos, ou até mesmo simbióticos, no contexto desses pacientes, desses atletas, alguma coisa? Não pela performance pré-COVID, mas nesse contexto de COVID. Não, ainda não. O que se tem é que eu gostaria de colocar agora com a suplementação alimentar, com a 656, talvez a gente tenha mais liberdade, porque a gente ficava, acho que acredito, numa fronteira até onde nós poderíamos avançar na prescrição e quais seriam as implicações para a nossa profissão, para a gente avançar. Então, existem vários grupos que estudam isso, eu poderia citar até, acho que o professor Marcelo Marcelo Rogério, da Faculdade de Saúde Pública da USP, ele ter uma linha bastante interessante em relação a isso, e quem sabe ele consiga aí, dentro da expertise dele, dos estudos, traçar a linha aí para atletas, mas a gente tem muita coisa da teoria, mas ainda na prática, porque depende muito do grupo de atletas, a gente sabe que talvez para atletas de endurance, isso seja um perfil inicial interessante, porque eles têm sintomas que a gente vê que necessitam de uma pesquisa em relação a isso, em relação a atletas de artes marciais, que é o meu caso, a gente vê muito menos, e aí tem que ser por grupos direcionados, então é isso que eu tenho em relação ao esporte. Ótimo, obrigada, Luciana, obrigada, Bruno. O que a gente tem observado em relação a esse equilíbrio de microbiota é algo ainda muito incipiente, algumas descrições na literatura, alguns pequenos relatos de ensaios com N amostral muito pequeno, que não comporta realmente um grau de evidência que permita a gente fazer qualquer tipo de ensaio a título de recomendação. No nosso grupo, particularmente, o que a gente tem observado e quando estamos investigando, é o efeito de alguns componentes nutricionais capazes de modular de maneira mais direta o metabolismo lipídico, e aí a gente vê a questão realmente fibras, ácidos graxos de cadeia curta, ômega 3, e a interação desses com o metabolismo lipídico, porque o que a gente está acompanhando de maneira muito próxima é o quanto o paciente que se contamina com a COVID já ter deslipidemia e piora significativamente o prognóstico clínico dele e está diretamente associado com maior ocorrência de mortalidade. Isso depende de quem formou o controle a nível medicamentoso. Então, a nutrição talvez tenha uma participação nessa dimensão, mas a microbiota, eu acho que a gente vai deixar a nossa pergunta ainda sem uma resposta. Vou passar para a Thais. Obrigada. o resgate da alimentação, dessa educação nutricional, professora Luciana, que eu acho que é uma oportunidade também que esse momento de... A gente recebeu uma pergunta sobre como encaminhar essas orientações e recomendações de forma mais massiva para a população. Você tem um canal através das escolas, das sociedades científicas? Olha, boa pergunta, viu? Porque, na realidade, eu vejo... Vou falar... Sempre eu estou trazendo para a minha prática, né? Então, assim, os atletas, eles são multiplicadores nas casas deles, né? Então, é o primeiro passo. Eu digo que... Eu estava conversando, acho que com a Graziella em um determinado momento, eu já atendi com mãe, eu já atendi com filho, com gato. Então, quer dizer, a gente elenca um tema e, às vezes, eu tenho cinco atletas para discutir, mas aparecem mais cinco na sala. Então, a gente acaba sendo multiplicador. Isso é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo que há um dilema ético aí que eu digo mas eu posso fazer a consulta com a família inteira porque eu estou visualizando um paciente, ao mesmo tempo ter um papel multiplicador. Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. Em relação ao que eu gostaria de colocar que toda vez que eu faço essa palestra em alguns lugares, alguém fica assustado de ver um nutricionista da área de esporte falando de guia alimentar para a população brasileira, falando de educação alimentar e nutricional. Isso não deveria ser um impacto. Então, eu acho graça. E quanto mais eu acho que as pessoas acham estranho, mais eu coloco. Então, quando eu tenho a minha turma de nutrição, eu coloco o guia, aí eles falam mas a gente já teve saúde coletiva. Eu falo não, mas é aula de nutrição esportiva, vamos lá, né? Então, é assim, essa quebra de paradigma, ela me colocou, o que eu já acreditava, ela já colocou mais fácil, né? É isso, é educação alimentar e nutricional, é colocar em voga alimentação, né? Eles acham engraçado também falar mais de alimentação do que suplemento, né? Eu falei, mas como você pode suplementar alguém se você não avaliou o estado nutricional que ele come? Isso é uma interferência imensa, né? Não precisa ser um grande pesquisador para saber que se você não sabe com a ingestão habitual ou pré-atividade ou durante a atividade, não dá para saber a real eficiência de um suplemento. Então, são as pequenas ações. Então, eu tenho uma ação educacional, eu tenho uma ação com os meus atletas e eu acho que tem grandes representantes aí, colegas que levam essa mensagem, mas muitas vezes a gente se vê por nicho, né? Numa live aí, eu coloquei a seguinte colocação, que me conhecem como nutrição esportiva, mas eu não preciso ser conhecida pela parte, eu quero ser conhecida pelo todo, eu sou nutricionista, né? E a minha parte é nutrição esportiva, mas por que eu vou querer ser conhecida por uma parte se eu posso ter o todo? Então, essa é a mensagem. É isso aí, obrigada, professora. Parabéns, eu gostaria de saber se a Flávia, ela gostaria de fazer o encerramento, se nós podemos já encerrar. oi, Nájila, eu acho que a gente pode fazer o encerramento, de repente, todas nós, gostaria de agradecer muito vocês, professora Luciana, professor Bruno, professora Nájila, Thaís, pela excelente condução e pelas excelentes palestras de hoje, e muito obrigada a quem está nos assistindo e espero que continuem participando dos nossos webinars. E gostaria de colocar também que esse webinar foi gravado e ele estará disponível no site e no nosso canal do YouTube, não só aqui no Brasil, mas também no canal do YouTube do IUCI Global. Então, muito obrigada mesmo a todos e um ótimo final de semana para todos nós. espero que pelo menos em São Paulo o tempo dê uma melhorada e a gente possa ficar um pouco mais quentinha nesse final de semana. A gente possa fazer exercício ao ar livre, né? Exatamente. Eu acho que todos nós estamos convidados a fazer atividade física porque hoje e o final de semana serão frios, então vamos ter sim que fazer mais atividade física também para nos dar recente. É verdade. Realmente, assim, só recorto nas palavras da Flávia, eu acho que a nossa manhã foi excelente, um nível científico maravilhoso, uma discussão que o Bruno, os estudos que estão sendo feitas sobre a coordenação dele, pesquisadores aí da Faculdade de Medicina da USP, a Luciana com toda a experiência, e é um lado também fantástico onde você efetivamente traz as evidências científicas e encontra os desafios do mundo real vivido pela Luciana, então isso é algo, assim, muito rico, e a abordagem que os dois trouxeram, uma abordagem muito viva do mundo real, aonde a gente tem um atleta, aonde a gente tem o paciente, que todos precisam de atividade física, todos precisam de alimentação, mas que todos estão demonstrando esse compromisso com a alimentação de qualidade, com a comensalidade, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a sua performance, com a sua saúde, né, e que mostra que nós estamos muito mais próximos, né, nossos trabalhos estão muito mais alinhados a esse desejo da sociedade do que trabalhar em nichos como a Luciana bem pontuou, então, queria realmente agradecer pela honra, né, de estar com vocês na manhã de hoje, né, aqui com todos, e os nossos internautas são um prazer de estarem conectados conosco. Ótimo final de semana a todos e parabenizo mais uma vez aí o Bruno, a Luciana, minha colega Thaís e a Flávia que estiveram aqui ao nosso lado. Obrigada, obrigada, gente, a todos, obrigada também, Grazi, que está aí nos bastidores nos ajudando, e um beijo a todos e ótimo final de semana. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.